Pretinha O meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Ah, isso se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Tente compreender Morando em Campinas, você sabe como é Choveu e a rua toda alagou Eu fui pra casa a pé E tentei ligar pra você E o orelhão da minha rua estava descangalhado Meu celular descarregado E você crê se quiser E você crê se quiser Muito boa noite, senhoras e senhores Estamos começando mais um Talk Show